Opa, fala guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erica, justo pra quem não me conhece. Se você não me conhece, não se inscreveu ainda aqui embaixo, então se inscreve, ativa o sininho, é muito importante pra você não perder nada do que tá acontecendo nesse canal. E deixa aquele comentário que é muito importante pra eu saber o que você está achando desse canal, o que você ainda quer ver, que conteúdo. Beleza, partiu o vídeo. Hoje a minha mãe não está comigo, vai ser um pouquinho mais difícil de mostrar tudo, mas vou trabalhar muito por vocês. É isso aí, partiu. Estamos na Griffistar Outlet, aqui na Lapa, Rua Clélia, em 3, 2, 1, roda! Olha só, galerinha, aqui embaixo está o telefone deles, também tem aqui o QR Code pro WhatsApp, o Instagram deles e aqui o endereço. 1,99, de um John feminino. Chegou bota da Eco aqui. Muita nostalgia, Eco. Coloque aqui embaixo quem é dessa época. Enfim, 199. Também tem aqui com aquela parte marrom escuro. Bora, vamos começar aqui com várias camisetas lindas. Comecei com masculino, depois vou pro feminino e aí eu vou mesclando aí. Então assiste até o final pra ver tudo, hein, galerinha? E aí, você não perde também, depois que terminar esse aqui, você vai lá ver o primeiro vídeo. Ativa o sininho pra você não perder nada, tá? Tive que dividir em duas partes, porque aqui sempre fica muito longo, muita coisa pra mostrar pra vocês. E hoje a minha mãe não está comigo, então tenham paciência, porque vai ser um pouquinho mais complicado de mostrar as coisas pra vocês sem ela, porque ela fica segurando de longe. Mas é isso, bora. E olha só, aqui são as camisetas que eu mostrei no vídeo 1, então não perde lá que tinha muita coisa bacana nessa aqui, tá? Vamos ver. Ativa o sininho aí embaixo, ó. 69,90 da Zara. Ela, se eu não me engano, tem desenho nas costas, que tá bem alta. Muito bacana. 7,9,90 da John John. Ela tem desenho só nas costas. Olha só. Eu acho que desse mesmo modelo tem mais cor. Eu acho que tem branca, se eu não me engano. É a mesma estampa exata, ó. Ela tem escrito John John aqui na manga. Guess. Eu vi mais de uma cor, vi mais de uma estampa. 7,9,90. A camiseta é da Guess. No masculino aqui, tá, galera? Regatinha da Vans. Saindo 69,90. Não tem muitas. Tem pouquíssimas agora da Vans. Mas se você quiser perguntar, pergunta no WhatsApp pras meninas pra não dar também viagem perdida. Caso você esteja querendo exatamente essa. Tem o WhatsApp da loja aqui embaixo. Vocês podem tirar as dúvidas, tá, galera? 7,9,90. Aqui essa regatinha, ela é toda furadinha. Não sei se vocês vão conseguir reparar direito aí. 59,90. Ela tem mais furos aqui. Essa daqui é da Rosa Chá, tá, galerinha? Olha como que é a traseira dela. Também tem alguns furinhos. E ela tem esse detalhe aqui, ó. De ferrinho. Muito linda. Essa outra aqui, galera, ela é da Animale, tá? Ela tem um detalhe bordado nas costas. 69,90. Ela é tecido meio caneladinho, ó. Olha como ela tem o detalhezinho aqui bordado. Aqui Vans. Tá saindo 49,90. A regatinha. Ela não é muito longa, mas não chega a ser um cropped não, tá, galera? Bem bonitinha. Tem mais algumas lá da Vans que eu vi lá na Arara, mas peguei uma só pra vocês terem noção, tá? Aí essa outra aqui da Zara tá sem preço. Eu vou ter que perguntar pra ela lá. Pera aí. 59,90 dessa marca aqui, ó. Mondi. Bem bonito. É um tecido diferente. Muito macio, só que ele é... parece quase um moletinho, sabe? Enfim, vou perguntar o preço desse aqui pra vocês. 49,90, tá, galera? Olha que bonitinho esse cropped da Zara. Galerinha, separei agora da parte meio que inverno, assim, do feminino, tá, galera? Tem algumas jaquetinhas, tem camisa, assim, um pouquinho mais grossa. Enfim, no geral é meio que coisas de inverno, tá? 119,90 da Zara. Bem bonitona, meio retrô. Jaqueta tipo jeans umbrinha, assim, né? De 199 da Zara também. Aqui, Zara, 159,90. É tipo um... ah, é moletom mesmo, que é flanelado, tá, galera? Muito bacana. Essa aqui é a única coisa que não é inverno, inverno, mas tava ali do lado, então eu peguei e coloquei junto, tá? 59,90 da Shoulder, tá? Quem conhece Shoulder aí? Bem bacana essa marca. Aqui, ó, é daquela marca Pineapple. Tô saindo 119,90, tem o zíper aqui na frente. A malha deles é muito maravilhosa. É moletinho porque não tem flanela, tá? Bem bacana também. Além dessas aqui, eu vou tá mostrando essas que vai tá no vídeo 1. Então não perde o vídeo 1, hein? Tem a mesma quantidade de calça desse lado que é o masculino e do outro lado que é o feminino, tá, galera? E aí eu vou passar uma média de valor pra vocês. Eu já vi calça aqui de 89, tanto no lado masculino quanto no feminino, até 201 quebradinho. Acho que a mais cara que eu já vi foi 220, mas era a mais cara mesmo. A maioria tá na faixa de cento e pouco, tá? Olha, por exemplo, 89 da Zara. Tão enterroso aí no masculino. Vamos ver, por exemplo, John John, 119,90. Uma calça assim. Vou falar uma de cada marca porque é meio um padrão o valor. Aí segue mais ou menos. 119,90 da Mr. Kitchen. E vamos ver um jeans aqui. 159,90 da Guess. Calça jeans. Brooksfield. Tá saindo 129,90 a calça. Bem bonita também. Olha só que legal. É meio... parece caneladinha, sabe? 159,90 é da Foxton. Olha só. Olha a quantidade de calça. Não dá pra mostrar tudo pra vocês, tá, galera? Enfim, vocês têm que vir pra conseguir olhar tudo. E aqui atrás tem os moletons, tá? Calça meio jogger aí. Enfim. Tem de outros materiais. Olha só. Vamos ver de que marca que é esse aqui. Eu acho que deve ser Zara. Isso mesmo, ó. 139,90 a calça assim. Olha essa da frente. Também meio jogger. Tem elástico embaixo. Parece um tecido de algodão cru, sabe? 139,90. 139,90 e é da Zara. Tem o moletom assim, que é da Replay, que ele tá saindo, deixa eu ver aqui, 159,90. Que tinha no branco, eu acho que já acabou o branco, tá? Tem no laranja também. E aí ainda tem um último moletom, parte de cima, que eu vou ver que tamanho que é pra vocês. Ó, é um último, é tamanho P, 199. Aí ele faz conjunto com aquela calça ali. Tem escrito Replay na toca, enfim, vários detalhes. Aqui desse lado seria como se fosse a parte ali que eu mostrei pra vocês jogger, do masculino, só que do feminino. Tem calças diferentes, tem que ser as jeans e brim e tal. 119,90, por exemplo, da Nubia. Isso aqui é de courinho. Olha só que legal. Eu citei até no vídeo que eu falei de cinco tipos de calças que a gente deveria ter no guarda-roupa. Eu citei uma de couro, por exemplo. Aí tem vários materiais diferentes, tem bem alfaiatariazinha. Enfim, ó, 139,90 da Duda Lina. Ela é aquele botão que não é aparente. Aqui o bolso é alfaiataria. Enfim, tem vários estilos de calça aqui. Tem flare, tem estampada, sem estampa. Essa outra branquinha aqui, quanto que tá? Tá 59,90 e ela é da Zara. Olha que legal. E aí os jeans é tudo na mesma faixa do masculino. De 8,9 até 200 reais ali. Tem, por exemplo, da Bustil por 7,9,90. Calça jeans. Aí tem da John John. Vai tá na mesma faixa todas. 159,90. Olha só que legal. Pretinha. Com detalhe aqui. Detalhe aqui. Tem muitos estilos, galera. Vamos ver aqui, ó. Calça da Eco. Tá saindo 119,90. Dali tá saindo 119,90 também. Dali, Zara tá saindo 119,90. Calça jeans. Esses três vans aqui em cima, inclusive o especial. Esse aqui e esse aqui são o especial. Com salam. Do câncer de mama, tá, galera? E aí eu vou passar a câmera devagarzinho. Eles estão 279 também. Da Elos, 219,90. Tem nesse verde, tem num vinho que eu vou mostrar pra vocês. Nossa senhora, o inverno masculino tá muito lindo. Tem algumas coisas que eu já mostrei no outro vídeo. Da última vez que eu estive aqui, inclusive na live. Mas eu vou mostrar de novo porque, olha, são umas peças tão chave. Vão ficar tão bonitas assim pra compor o look no seu guarda-roupa. Que, ó, vale muito a pena mostrar de novo. Enfim, bora lá. 219,90. Essa aqui é da Zara, galerinha. Olha que linda. Bem retrô. E tem no G e tem no M, tá? Quem quiser aí. Zara também 219. Já é uma jaqueta um pouquinho mais longline, né? Bacana também. Bem grossa. Essa daqui da Marfino, eu mostrei no outro vídeo. Ela era xadrez. Tem essa aqui também, 299, numa cor lisa. Que é muito bacana também. Pra compor algumas coisas, às vezes é mais fácil do que com xadrez. É... 179,90. Só não sei que marca que... Que essa aqui não. Mas tá bem bacana, ó. Rolling Stones. Muito legal. Enfim, essa aqui é G, no caso, tá, galera? Tem aqui, ó, da marca Pineapple. Tá saindo 159,90. Ela é bem longline. Bem soltinha. Ela não tem aquele elástico embaixo. Elástico na manga. Que tem gente que não gosta. Essa aqui não tem. Essa também é tamanho G. Mas tem algumas coisas de outro tamanho ali, tá, galera? É... Não tem só G. É que eu acabei sem querer pegando só. Olha, essa última também é G. 159,00, da Blue Shield. Meio manchadinha. Bem Destroyer. Olha que coisa linda da Zara. Colaboração com a Disney. Saindo 89,90. Muito legal. E... Essa aqui, essa pochete. Ela é refletiva. Nessa parte do zíper. É da Zara. Tá saindo... 7,9,90, tá? Galera, tem vans basiquinhos, sem estampa nenhuma. Baixinho, tá? E aí ele tá saindo 279. Todos que forem baixinho e não tiverem estampa, tá? Aí aqui em cima, eu vou passar a câmera devagarzinho pra vocês verem. Tem um monte. Os do Tim Burton. Que é tipo assim, ó. Baixinho, mas detalhado. E é do Tim Burton. Aí eles tão saindo 2,99, tá? E se for assim, de cano alto... Deixa eu pegar esse outro aqui pra vocês verem. Também é do Tim Burton. Só que é cano longo. Aí ele tá saindo 349, tá? Olha só, basiquinho de 279. Tendo pretinho também, tá? Tá refletindo, não parece preto, mas é pretinho. 2,99 de um de um. 1,99 de um de um. Esses aqui, galera, esse lado é o que eu mostrei no vídeo 1, tá? Eu deixei na frente esse aqui, que eu mostrei no vídeo 1, que é o conjuntinho. Todo no preto. Ó, os shorts aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque é tudo preto com fundo preto, enfim. Mais 139,90 nessa cor. E ele tem o igual colorido, que eu vou mostrar pra vocês ainda. Por isso que eu tô mostrando esse preto, rapidinho. Ó, 349,90, sobretudo, bem... Fica até abaixo do joelho, na verdade. Isso aqui é tamanho G, tá? Só tem tamanho G. 349 da Zara. Aí aqui o conjuntinho igual o preto. Vamos ver se tá o mesmo valor. É o mesmo valor, tá? Muito da hora esse aqui, hein, galera? Mas tem que saber montar o look pra ficar legal, hein? Gostei demais desse aqui. Muito chamativo, mas muito legal. 199. Estilo meio mecânico, né? Esse tipo de macacão. Muito bacana. Tá saindo 199. É da marca Bora. Legal. E esse outro macaquinho aqui é de uma marca que eu não tô podendo falar dessa vez. Mas, enfim, 159,90. Muito legal também. Tecido plano, meio alfaiataria. Ele tem zíper aqui nas costas, tá? Dividi meio a meio. Já mostrei esse aqui no vídeo 1. Agora, bora partir ver aqui os shorts masculinos. 129,90 da Element. Bolso alfaiataria. Uma coisa engraçada, né, galera? É a parte skatista aí, da moda. Eles adoram usar bolso alfaiataria. Apesar de ser, normalmente, roupas um pouquinho mais largas. Um pouquinho mais longline. Eles gostam dessa pegada, dessa meio alta costura, né? 159,90. Kicksilver. Esse aqui já é bolso comum. Tá? E peguei um jeans aqui também da Zara, ó. 129,90. Quase todos da Zara vai ser 129,90. Esse aqui eu peguei Destroyer. Aí, quase todos da Kicksilver vai ser 159. E assim vai. Por isso que eu tento pegar sempre um de cada marca. Separei alguns shorts agora femininos. Os jeans eu mostrei no outro vídeo, tá, galera? Enfim. 69,90. É da Zara. Ele tem sido bem praiano, sabe? Bem fininho. É... Esse aqui tá saindo... 39,90 dessa marca aqui, ó. Bem bacana. Só que ele é bem pequeno. Tamanho P. Nossa, é bem pequeno, galera. Enfim. 89,90. Da Zara. Tamanho G essa sainha aqui. 49,90. Dominica é o nome dessa marca. Legal essa sainha, hein, galera? Tamanho P também. Aí, aqui tá saindo... É dessa marca aqui, ó. O Ifit. Que eu não conheço, pra ser bem sincera. 79,90. Bem legal o bordadinho aqui do lado. Bem detalhado, ó. E Havaianas, 69,90. Tem outros tamanhos. Lá tem mais tamanho grande. Mas os que me chamaram a atenção foram esses. Era a maioria IP, né? Vamos dizer assim. Esse relógio, galera, eu mostrei da outra vez pra vocês. Daniel Klein. Muito lindo. Ele tá saindo por 399, olha só. 199. Esses aqui são da Oscar, mas são na parte feminina, tá? 199 e 349, que é o mesmo valor do híbrido masculino, tá? Que tem ali naquela parte de cima. Ali tem vários, ó. 299. 299. Ainda tem Tome. Olha que lindo. Saindo 219. Eu não sei se tem outro além desse 42, tá? Porque deve ter... já sai dos outros. Da Mr. Cat tem tanto no azul, quanto nesse branco aqui. Calma aí. 149,90, tá, galerinha? Olha o tênis aí da Era Postale. 199, num tom terroso, bem bacana pra comprar alguns looks. Muito legal. 119,90 da Zara também, ó. 199. Esse colete é muito bonito. Ele é tamanho P, tá? Lelys Blanc saindo 179 e tem mais de uma cor, tá? As botas femininas, a maioria é Zara. Tem uma coisa ou outra que não é Zara, mas tudo que tem na loja de bota, no máximo 159,90. Tem algumas de 119, tem algumas de 129, mas nenhuma acima de 159, tá? Tchau, 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 tchau.